Oi pessoal Carlos Siqueira, vamos para mais um vídeo, vamos para mais um vídeo, é isso aí, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, esse é o DSL, olhando a cidade, mostrando para vocês tudo que Belém tem, região metropolitana também, é isso aí, você que chegou agora, seja bem-vindo, vai lá no comentário, faça esse comentário, é claro né, focar em te inscrever, te inscreve, a gente só tem aquela vez em você, muito obrigado e vamos para o vídeo? Pessoal, é a turma que está chegando, é, da guia do Coutchuba, tá? Vamos passar a final do ano, né, claro, se divertir, aproveitar um pouco, né, é isso aí, primeiro de janeiro de dois mil e vinte e quatro. Agora, meu irmão, mais rápido, você é doido, hein? E aí, olha, ele era só esse, muito bem-vindo, muito bem-vindo, muito bem-vindo, muito bem-vindo, só milhares de pessoas, né, é isso aí. O Coutchuba, pessoal, tem dez praias, tá? E todas as praias do Coutchuba, todas são de água doce, tá? As dez praias que existem na ilha, tá? Ela ainda é administrada por Belém ainda, o Coutchuba, é, pertence a Belém, né? No caso, faz parte do circuito das, das ilhas que pertence a administrada por Belém. É o Coutchuba, Icaraci, Mosqueiro, o Coutchuba, é, tá, só o texto, são quatro, com quatro, quatro ilhas que são administradas pela capital paraense. Aí nós temos também o Cumbu, também que pertence, é, administrada por Belém. Coutchuba, Icaraci, Mosqueiro e o Cumbu, são as quatro ilhas que são administradas por Belém. Um abraço, meu irmão, tudo de bom. Que Deus abençoe vocês. Esse navio que chegou agora, pessoal, é o navio da Prefeitura, né? Ele é o navio que traz, mas gente, como vocês estão ouvindo aí, tem outras embarcações menores, né? Mas só que essa daí traz, traz toda a galera, isso é muito bom, ó. Mais na frente é a nossa ilha, a ilha, perdão, é a Baía do Guajará, tá? Hoje o Belém tá dando 28 graus. É isso aí, 28 graus até agora, né? De manhã choveu bastante a nossa capital. Agora à tarde, olha como tá o sol, pessoal. Belíssimo, né? É isso aí. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, isso é o BSL. Olhando a cidade, mostrando pra vocês tudo que Belém, resumindo a Europa de Tantem, Rio, Garapé, Praia. Tudo que você merece, é isso aí. Tudo que você quer ter na nossa cidade. Sérgio, todos bem-vindos ao nosso canal, pessoal. Vai lá, faça os comentários, se inscreve. É isso aí. Um abraço pra você de todo o Brasil. Pessoal, lá em Portugal, lá em Angola, tá? Um abraço pra você. Tudo bom, gente? Um abraço, que Deus abençoe, tá? Tudo bom pra vocês também, que Deus abençoe. E dêem saúde pra gente, tá, pessoal? É isso aí, né? Precisamos de saúde. Sem saúde, a gente não consegue nada. Um abraço pro meu amigo Benedito. Benedito, um abraço pra você que tá lá no Paraná. A Cátia, a Zeruza e todos os nossos amigos do Brasil todo. Tá bom, obrigada. Tá gravado já. Pessoal, você viram que é tanta gente, né? Nós estamos aqui já há cinco minutos, né? Ainda tem pessoas descendo da embarcação ainda. Isso é muito legal. Pessoas que vão se divertir com a família, passear, aproveitar. Pessoas que tá desde sexta-feira, né? Na ilha, né? Se divertindo, aproveitando. E hoje é dia de voltar, porque amanhã é dia a dia doze. Dia de trampo, é. Dia de trabalho. Então todo mundo tem que trabalhar. É isso aí. A Cátia, a Cátia, a Cátia. A Cátia, a Cátia, a Cátia, a Cátia, a Cátia. A Cátia, a Cátia, a Cátia, a Cátia. A Cátia, a Cátia, a Cátia, a Cátia. A Cátia, a Cátia, a Cátia, a Cátia, a Cátia. 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 Boa tarde, 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 boa tarde. Feliz Ano Lua para vocês todos. Que Deus abençoe, pessoal. É isso aí pessoal que está ficando por aqui. Espero muito que você goste, espero que você goste desse vídeo, né? Mostrando para vocês a chegada da turma lá da ilha do Coutjuba. É isso aí pessoal, vocês estão bem-vindos, tá? Muito obrigado. Até o próximo vídeo.